Juliana coleciona diversos tipos de remédio, tem uma farmacinha em casa. Resultado de quase um ano em que os filhos Sofia e Arnaldo sofreram muito com os vírus. Foram crises atrás de crises, né? Era gripe, ele teve pneumonia, teve dois eventos de bronquiolite, aí teve que usar espaçador e tudo mais. Então foi bem desgastante, né? De janeiro até agora, que a nossa imunidade caiu. E aí não só as crianças, porque ela começou a vida escolar e ela ia para a escola, chegava com uma tossezinha, o quadro dele evoluía de maneira mais grave e a gente também, né? Esse tsunami de doenças respiratórias é a chamada tripledermia. São os vírus do coronavírus, da bronquiolite e da gripe. E eles podem atacar diversas vezes. Raramente as crianças apresentam uma infecção concomitante com esses vírus, né? O mais comum é que sejam infecções isoladas. Mas a criança, ela pode, por exemplo, apresentar uma infecção de viária superior pelo vírus sensicial respiratório, pode depois evoluir com uma infecção pelo influenza, depois pelo covid, né? A pediatra lembra que esses vírus estão em maior circulação por conta do período de isolamento das crianças, que retornaram à rotina neste ano e muitas sem atualização do cartão de vacinas. Os menores de 7 anos são os mais vulneráveis e aí é preciso prevenção. Para isso, nós temos que ter as horas de sono adequadas, que vão variar de acordo com a faixa etária de cada criança. Em média? Então, por exemplo, um recém-nascido é de 18 a 20 horas de sono. E isso vai diminuindo conforme a criança vai crescendo, né? Além disso, uma alimentação saudável, rica em vitaminas, minerais, né? Então, frutas, verduras, quantidade de proteica e de carboidrato adequada, atividade física também é fundamental. Lavagem nasal, da maneira correta, também ajuda muito na cura. Então, a gente coloca o soro fisiológico no interior do dispositivo e a gente coloca na narina e sempre com o bico voltado para a região central da narina, tá? A gente vai fazer uma pressão, lembrando que o mais importante não é força e não é uma pressão alta. É a quantidade de soro que a gente coloca para que ocorra a saída de secreção na outra narina. E lembrando que esse movimento errado, colocar tanto a seringa como o dispositivo pelo lado errado, pode causar infecção de ouvido? Isso, porque se a gente coloca o dispositivo com o bico para o lado externo e faz uma certa pressão, a gente facilita esse soro chegar na tuba auditiva, facilitando uma infecção de ouvido. Nos últimos três meses, as crianças não ficaram mais doentes e uma mudança de comportamento que fez muita diferença foi essa aqui, ó. A substituição de telas de celular, de tablets, por brincadeiras ao ar livre, com as crianças descalças, pisando na grama, tendo contato direto com a terra. Pisar mais na terra para ver se cria uma resistência maior, né? O banho de sol também, que eu não estava tão regular com ele. Aí eu vi que teve melhoras também, essa mudança na dinâmica, né? No dia a dia. A gente fala muito na vitamina S, que é a vitamina da sujeira, né? Por isso a gente recomenda esse contato com a natureza, área verde e redução do tempo de tela.